Fala, humanos e monstros! Aqui que fala o Gabriel E hoje eu vou comer uma nova fruta Sim, vocês já provavelmente sabem qual fruta que é pela thumb, né? Mas bem, vamos comer aqui, né? Não, primeiro vamos dizer adeus à Buda Dois segundos de silêncio para a Buda Pronto Vou sentir um pico de saudade E como vocês viram na thumb, é a V Tô brincando, é relâmpago Pra fazer algo que eu não faço Nos 87 mil anos Comer uma fruta nova Bora! Nham, nham, nham Música Música Episódio de hoje, Gabriel, com o meu Rumble, tá potente Bem, eu já tô aqui nessa posição, porque eu já fico perto do, do mano aqui que, ele tá virado pro bar, não tinha percebido Que ele refunda meus status, pronto, vou colocar então em fruta, que não tava Aê, agora eu não dou mais dano com a espada, com a foice É gente, são muitos adeus que eu estou dando hoje Eu decidi que a partir de hoje eu vou parar de usar a capa do Barba Negra Ah, mas por que? Você gostava tanto dessa capa? Galera, eu entendo, eu gosto muito dela, o visual é a melhor que tem E eu gosto de ostentar ela, porque eu consegui ela de primeira do Barba Negra Acredito ou não, mas eu consegui Então eu gostava muito dela, ainda gosto, mas infelizmente ela é ruim Ela dá poucos buffs, e essa daqui dá um dos melhores buffs, que é a velocidade Eu não gosto de ficar lento Então já vamos bombar um pouco da maestria Vamos dar um trato nele, né? Ai, droga, droga, não foi o jeito que eu queria Toma Tá, já vamos ter seu primeiro ataque logo nele, então Dragão elétrico Errei Tá, mas é um dragão elétrico Vem cá, vem cá, amigão Tá, fica aí também, você que decide Pera, só pra combinar Pera aí, amigão Nossa, é muita falta de respeito, eu mexer no inventário quando o bicho me ataca Você é fraco Toma Eita, pega, até ganhei recompensa Nossa, mas qual de recompensa que eu tô? Porque pra ganhar recompensa pra chefe você tem que estar com pouca recompensa Tá, consegui um impulso luminoso É um dash Agora vamos matar o resto dos bosses pra conseguir a maestria Minha namorada terminou comigo porque ela queria atenção E eu não saía do Free Fire Meu nome é Gabriel Calçangeli Cal, 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 cal Cal, cal, cal Cal, cal Cal, cal, cal Cal, cal Cal, cal Cal, cal, cal Cal, cal Tá, o pouco quanto? Aê, segundo ataque Pra bom Celeste Merda Eu sei que é pra ficar tematizado, mas vamos tirar esse pole aí, porque ele é feio Tá, vou matar mais bosses, daí eu vou cortar, porque vocês vão precisar ver Conseguimos um novo ataque, matando o Tide Cooper Feixe Celeste, vamos ver Saiu um lápis do ar e dá um choquinho Gente, qual que foi o próximo ataque era o 250 Rapaziada, depois de um tempo ocupando aqui, né Eu consegui o último ataque Da Rumble, que é a trovoada Mas tá, vamos testar nesse Vamos segurar Toma Tá, pega, menor Arrancou um bocado de vida, hein Ah, uma grande bolona que eu toco no inimigo Eu basicamente toco a minha bola Rapaziada, eu e o Vitinho Tamo aqui, porque a gente vai despertar a fruta Ele é Buda, né Então ele vai ajudar a gente a solar os heights Então bora Minha namorada terminou comigo porque ela queria atenção E eu não saía do Free Fire E eu não saía do Free Fire Meu nome é Gabriel Calça Angelica É, eu não saía do Free Fire Que Deus anda escutando Eletrocutação Se não posso te dar jogue desse Que eu quebro na mão Batimento vai e volta Vejo eletrocutação Pra tudo isso acabar Uma carga de um bilhão Para que eu vou completar A casaca do desse lugar O que eu disse vai acontecer Nunca é um mantra Cura a energia Meu corpo vai carregar Enquanto mais o tempo vai Os pontos vão aumentando Eletrizar Quem vai jogar sou eu E se pegar Virar o poder De um Deus Você parece jogar Minha gorrocuta o nome Eletrizar O raio cai duas vezes aqui O fé vai decidir E o que vai te punir Quem puxou o Há que